Senhoras e senhores, quinto episódio do nosso Patflix Dragon Balls e Kakarot, sim! Se você não viu os outros episódios, o link no topo da descrição é da playlist, a lista com todos os episódios do começo até aqui A gente tá revivendo toda a aventura Dragon Ball, então se você não quer perder, não sai daí, porque tá começando mais um Patflix É, meus queridos, estamos de volta, estamos aqui com o Gohan, né, ele tá naquela etapa de sobrevivência dele A missão agora é pegar a carne de um dinossauro, a gente vai pegar esse dinossauro vacilão aqui Como é que é? Ué Como é que? Ai, ai, perdi, é esse o botão, ok Eita, dispara a explosão de aqui pra derrotar o dinossauro, só que ele tá puto Ok, tá morto Ficou dentro da parede, né, por isso que ele malta a mãe do dinossauro, moleque, cê é louco Pegamos umas carninhas de dinossauro, tá safe Era isso? Aí! Aí! É, olha aí, memória Ah, você pode mesmo Finalmente, né, vou poder voar, vou parar de ficar andando com Gohan finalmente começou a treinar com o Piccolo Antes de aprender a voar, ele teve de aprender a usar o seu Ki Sob a tutela rigorosa de Piccolo, Gohan aos poucos aprende a controlar o seu Ki Conseguiu, moleque Eita, eu vou ter que lutar com o Piccolo? Carai, brabo Mas beleza, só de liberar a gente a voar já tá melhor Você pode voar ou jogar com o Gohan Olha que bonitinho, ele voou com os bracinhos Tá, eu preciso lutar com o Piccolo, mas é o seguinte Tem uma missão secundária por aqui, antes Eita, aí, ó Talvez seja uma boa pra eu treinar com o Gohan, pra aprender as habilidades dele Esse robô está me perturbando, socorro Bip Bop Bill A velha está sendo atacada por um robô rebelde Vai ajudar e derrota esse saco de parafuso Você tá tranquilo Futuro Nebuloso É o nome da missão Estou com um pouco de medo, tadinho Mas ele tem que ajudar, então vambora Ok, belo ataque Nossa Nossa, tem um ataque dele que é a marreta corporal, velho É o LB e B, velho, é muito forte Estão enviando meus assistentes Estão reclamando de dores Não sei porque ainda continua Então foi por isso que eu vim sozinha Ela tá atrás de alguma coisa A vovó Uranai mostrou ao Gohan uma bela pedra Não é uma pedra qualquer Tem o poder de que eu preciso para fortalecer a bola de cristal Que eu uso pras leituras Eu sou a vovó Uranai E eu e seu pai nos conhecemos há tempos Conheço ele desde criança Não vou dizer mais nada sobre isso Se quiser saber, pergunte ao seu pai quando ele voltar Agora de volta a minha bola de cristal Eu pretendo usar o poder dessa pedra Para poder ver melhor o futuro da Terra Geralmente não tenho conseguido ver muita coisa Quando tento ver o futuro do planeta Temo que não consigo detectar alguma tragédia futura Por isso estava esperando usar essa pedra Para aumentar o poder da minha bola de cristal Te devo uma por me salvar Ah, eu tô com pressa Não vai demorar Eu sei ter essa leitura grátis se fosse você Minhas leituras costumam custar uma fortuna Mais de 10 milhões de zene por leitura Só dessa vez é por conta da casa Nossa, a senhora não tá de brincadeira É uma fortuna mesmo Mas tá certo, vai lá O que você tá vendo? Eu tô ficando com medo Diga alguma coisa, está me estressando Seu futuro sem dúvida estará cheio de várias dificuldades Sua vida vai ser uma batalha difícil Não vou mentir Nunca vi uma vida tão sofrida Vejo uma luz muito tênue e mais forte no fim do túnel Então nem tudo não há desgraça Bom, obrigado pela leitura, senhora Melhor eu ir Bom, ok Parece que dois órbitos de algum tipo vão pousar aqui Depois disso só vejo trevas Qual o problema dessa coisa? Acabei de aumentar o poder dela Acho que isso significa que algo inacreditável vai acontecer Trevas O futuro desse jovem também estava cheio de trevas Mas tinha uma luz Talvez o futuro desse garoto e do rapaz Estejam conectados em algum nível Bom, é impossível não estarem conectados Afinal, o garoto é filho do Goku Seja qual tragédia aconteça com esse planeta Tenho certeza de que estaremos em boas mãos Espero grandes coisas de você, Gohan E a historinha completa Ganhamos um pouquinho de XP Alguns itenzinhos Very nice Livro incrível para adultos Ok Ok Então é garantido que eu vou ter grandes dificuldades Suspiro Quando eu for, eu consigo atirar? Hum, consigo Então pera Deixa eu ver Ah, ele sumiu Ah, mas aí já atualizou Entendi Só para eu dar esse hitzinho Ele já Ele já contou os pontos para mim Beleza, tem orbs para cacete Para pegar, né Tem que ficar voando e pegando orbs a vida inteira Vou fazer mesmo o meu objetivo aqui Vamos ver se eu Eu acho que ainda está de boa Ainda deve tancar de boa o Piccolo Deve ser um treinamento também Não sei até onde vai importar se eu perder Mas ele deve pegar leve, né Ah, Piccolo, Piccolo Nossa, ainda Continuação Nossa, moleque Calma, errei Nossa, moleque Os hits que eu acerto Eu machuco muito, mano Gravei Calma Nossa, mano Fritei o Piccolo, filho Estou começando a pegar as minhas da batalha Vocês viram que essa outra foi mais bonita Foi mais calculado O bagulho foi mais louco Vamos ver que agora o bagulho vai ficar louco É É É? O gohanzinho é uma graça, né? Oh, que momento fofo, né? A gente vai para o Goku, treinando com o Sr. Kaiô. Opa, vou ficar invisível ainda. Opa, vou ficar invisível. Opa, vou ficar invisível. Opa, vou ficar invisível, não? PS, quem que não levantou a mão para o Goku aqui, ó? Né? Tô ligado. Eu tô mais forte que você, mané. Coitado, que pressão, né, mano? Uma porrada com você, Piccolo? Coitado. Hora do rango. Se tem uma coisa que é importante do Dragon Ball, é a hora do almoço. Bom, vamos lá. Vamos lá, comidinha. Vá para a casa de Goku no mapa do mundo. Beleza. Vambora. Área das montanhas do sudoeste desbloqueada. Área da planície central desbloqueada. Mas o meu objetivo é ir na casa do Goku. Que é nas áreas da montanha do sudoeste. Cansado do regime de treinamento rigoroso de Piccolo, o Gohan tenta fugir para casa para descansar. No caminho, ele encontra alguém. Maldade, né, mano? Afastar o moleque da mãe. Hmm, terreno mega gigante novo, hein? Tem coisa ali já e tem treino ali. Espera aí, vamos ver. Ai, ai. Ai, que isso? Boa. Fotinha, fotinha, fotinha das antigas. Eita, mano, Yancha, bandido do deserto. Com seu veículo sem combustível, o Goku, o Buma e o Long caminham pelo deserto. Eles param para descansar. De repente, Yancha e seu amigo Puao, bandido escutilar ao deserto, aproximou-se de Goku e dos outros, exigem seu dinheiro e suas cápsulas. Goku tenta fugir de dar Yancha, mas seu estômago vazio impede de dar o seu melhor na luta. Yancha passa e perde a retaliação com um punho e o dente de lobo, mas Buma chama sua atenção e ele recua. Ai, meu Deus, que gostoso. Bom, vamos lá. Eu tinha... Opa, tem coisa interessante por aqui. Beleza. Ele não tá forte, velho. Tá, eu vi que tinha alguma coisa de treino por aqui também. Eu queria ver se tem algum ataque novo pro Gohan. Vamos ver. Ah, não tem nenhum, não. Deixa eu pescar um peixinho. Já que eu tô indo ver a minha mãe. É bom eu já garantir um peixinho, né, pra gente preencher o pau Gohan também. Porque ele vai ser útil em breve. Peguei. Eita, que peixão gostoso. Incrível, um peixe dourado. Beleza. Vamos embora. Será que meu mouse tá ali no... Deixa eu colocar ele aqui. Pronto. Ahn... Ah, não gosto quando o mouse fica... Não! Não queria pescar. Eu queria só sumir com meu mouse, meu mouse não tá me deixando sumir. Bom, vamos lá. Pera aí. Eu ainda ponho muitos comandos, velho, porque pra subir o RB eu bugo muito. Ah, eu peguei uma das rotas de ar lá, ó. Mano, ele destrói os bagulho, é muito da hora. Que isso? Ah tá, é a casa da... É a casa de mamãe. Olha aí, olha quem é. Olha aí, olha quem é. Hum... Não é que ele conhece. A vozinha do pau em japonês ficou muito bonitinha. Ahn... Uh... Ahn... Ahn... Eu sempre entendo molhado. Ahn... Um... Eu sempre entendo. Ahn... 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 Ih, lá vem Ah, roubou Desroubou, chato, mano Ah, vambora Inimigos conhecidos como malignos têm aulas vermelhas sinistres E são muito mais fortes do que os inimigos normais Enfrente-os por sua conta e risco Não é como se eu tivesse tido a opção agora, né, Games? Um dos robôs já foi Cê é louco, foi muito easy Mano, eu tô ficando bom no joguinho, véi Eu quero umas porradas elevadas agora Porque a gente já tá dando pro gasto e já Não, não foi mó fácil, mano Alguém tão perverso Eu não tenho como te agradecer Hum Tá tudo mundo se preparando mesmo. Até o Yantia. Yey! Muito bom. Mais um emblema da alma recebido. Isso é excelente, porque pelo menos a gente já consegue fechar o primeiro grupo, a primeira comunidade. O Piccolo tá sempre de olho, né? Não é à toa que ele se envolve tanto. Beleza, mais recompensas de história. Surgimento de inimigos malignos, poderosos, conhecidos como inimigos malignos, podem ser encontrados ao redor de todo mundo. Derrotá-los, rende orbs Z raros e itens especiais raros. Continue derrotando para que apareçam inimigos ainda mais poderosos. Quanto mais forte o inimigo, mais horas as recompensas. Então enfrente-os se for capaz. Eu consigo farmar a carne assim com esses bichinhos? Ok, isso foi um pouco cruel, mas ok. Vamos embora. Vá para o pântano Blake no mapa do mundo. Ok. Cara, o lugar aqui é bem bonito. Deixa eu ver no mapa se tem mais alguma coisa aqui. Tem uns dinossauros, peixe, lojinhas. Ok, mas realmente eu acho que eu preciso... Eu acho que eu preciso ir para o... Para o mapa do mundo logo. Deixa eu só pegar esse negócio aqui. Mapa do mundo. Agora o nosso objetivo é aqui. Ah, é o pântano Blake, ok. Isso é legal, né, mano? A gente tem exploração. Eu não sei porque, tipo assim, né? Eu estou tentando manter um vídeo por capítulo e eu estou tentando não me afastar muito da meia hora de episódio para ficar nessa vibe mesmo Dragon Ball, né? Eu acho que isso é bem legal. Mas eu não sei até onde eu não estou perdendo exploração, sabe? Mas eu não estou sentindo muita falta, mas ok. Bom, marca da Red Ribbon. Aí, olha quem está aí. Rapaz, o Gohan entrou na própria aventura dele, né? Bases agora aparecerão em campo. As bases podem ser destruídas com explosões de Ki e deixam para trás itens quando destruídas. Elas estarão cercadas por inimigos, então fique de olho à sua volta enquanto você acaba com ela. Bom, vamos embora. Já é o vice. Vamos quebrar umas montanhas enquanto isso. Põe o Piccolo aí. Está puto. Agora o pau vai comer. Agora vamos embora. Agora eu quero a porrada franca, ô Piccolo. Nossa, cara, véi. Ai! Peguei. Vai, 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 vai. Mazinco, mazinco, mazinco. Calma. Nossa, mano. Peguei, velho. Fritei. Ai! Peguei, velho. Nossa, gumi. Ah, tinha que ter apertado o B para dar continuação. Pensei devagar demais. Nossa, mas fritei o Piccolo na porrada, meu querido. Frito, 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 frito. Você é louco, mano. Está até agora procurando o que aconteceu. Mano, aprendi. Estou aprendendo todas as técnicas do jogo. Demorei cinco vídeos para aprender, mas estou aprendendo. Obrigado, Piccolo-san. A risadinha é muito bonitinha, gente. Mavela nota S. Acho que a nota das lutas tende a melhorar, agora que a gente está pegando a mão aqui do bagulho. Ganhamos bastante textos, bússolas e tudo mais. Segue o baile, mais tempo se passou e o dia da chegada do Saiyajin ficava cada vez mais perto. e o dia da chegada do Saiyajin. E o dia da chegada do Saiyajin. E o dia da chegada do Saiyajin. E aí E aí E aí E aí E aí, a experiência do Goku, meu parceiro. E aí, a experiência do Goku, meu parceiro. E aí, a experiência do Goku, meu parceiro. E aí, a experiência do Goku. E aí, a experiência do Goku. E aí, o Goku ganhou uma experiênciazinha. O Piccolo ganhou bastante experiência, subiu de nível. A gente tá brabo, velho. A batalha final se aproxima. Corra até Piccolo e fale do Ki. Antes, deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Como estamos de comunidade. Fórum da comunidade. Esse aqui tem que ficar perto do Yantia. Então, aqui é o lugar perfeito. Yantia é demais! Beleza, mano. Faltam duas pessoas pra gente fechar todas as ligações aqui. Eu não tenho mais, né? Infelizmente, não. Mas eu acho que eles vêm agora na raça. Certo? Mano, o bagulho é louco. Depois eu vou ter que começar a upar esse aqui. Eu acho que vai ser o meu próximo que eu vou upar, velho. Eu acho que o próximo vai ser a comunidade de treinamento, hein? Mas tudo bem. Enfim. Tudo certo. Nada resolvido. O bagulho é louco. Estamos prontos pra mais uma. Ou não estamos, senhores? Mas a gente vai parar nesse vídeo por aqui. Sim, no próximo episódio teremos essa grande batalha. Vai ser épico. Então eu não perderia. Não esquece de clicar aí no link da playlist pra ver se já não saiu esse novo episódio. Ou pra você não perder os anteriores também, né, queridos? Então é isso. Muito obrigado a quem assistiu até aqui. Um beijo do Patifinho. Até a próxima. É nóis. E tchau.